Pegada na camiseta! Como se defender quando um valentão te segura pela camiseta? Shalom caveiras, tudo bem? O Edir Gimenez aqui da cidade Presidente Prudente e hoje para a nossa vida o aula do instrutor Otávio. Hoje vamos falar sobre um tipo de agressão muito comum quando o cara é um valentão, aquele cara folgado, que se acha superior a você, que ele acha que ele vai te intimidar e que ele vai colocar pressão e você vai ceder e não reagir. Infelizmente essa é a realidade, que muitas pessoas convivem no dia a dia contra bullying, valentões no trabalho, no trânsito. Eu quero te ensinar uma defesa simples, rápida e eficiente que funciona para você, uma pessoa simples do dia a dia, que não tem muito treinamento ou até mesmo um grande artista marcial. Serve para todos. Entenda que o conceito do clima caveira é ser simples, rápido e objetivo. Então para de inventar moda, para de firula e você tem que acabar com esse combate rápido e mesmo que o cara seja maior e mais forte, que quase sempre é maior e mais forte do que você. Uma situação de violência quando alguém se sente superior a você é o cara segurar no teu braço, segurar na tua camiseta, o cara tentar te dominar. Segurar na camiseta é uma expressão de domínio, de dominância. Quer dizer que eu te controlo, eu tenho o controle sobre você e você não vai fazer nada. Isso aqui é dedo na cara, pode ser que a violência se escale na sequência e você tome uma porradona no meio do nariz, nariz tordo assim, sangrando, fora a vergonha e a humilhação. Brincadeiras à parte, espero que você não tenha passado por isso, mas se passou, não vai passar nunca mais porque hoje você vai aprender. Entenda o seguinte, vou segurar na tua camiseta. Waze, em qualquer lugar da camiseta, sim, qualquer lugar, independente. Entenda que quase sempre um inimigo é maior e mais forte do que você. Então pode segurar, Otávio. Então tentar fazer força é inútil. Erros que eu vejo as pessoas cometerem demais, segurar e querer puxar. Dança, tá? Acabo de guerra, quem ganha, o mais forte. Segurou lá. Outro erro, fazer vários movimentos que implicam uma compatibilidade de força, ou superioridade, que não vai acontecer na rua. Que muitas vezes é pegar, fazer uma grande torção, torcer. Ah, Waze, isso não vai funcionar? Sim, funciona pra pessoas muito treinadas, extremamente treinadas, e dentro de um limite máximo de diferença de força. Então, eu seguro aqui, Otávio. Você tenta me dar uma torção lá, eu solto a mão e dou um soco na cara dele. Por quê? Porque eu percebi, além de tudo, eu percebi que ele estava reagindo. Então eu coloco a mão na camiseta, eu fico assim, ó. O cara percebe que eu estou reagindo, o que eu dou pra ele é a oportunidade de me dar um soco na cara, e eu perco um fator extremamente importante que você tem, que é um dos fatores mais importantes quando eu vou ter combate, guerra e sobrevivência urbana. Efeito surpresa. Efeito surpresa. Então se ele segura lá, eu meto a mão aqui e começo a querer reagir, ele já percebe a minha iniciativa, e puxa o braço, me soca, ele vai jogar na contramedida pra me anular. Segura lá. Usando o efeito surpresa. Então vai se defender e contra-atacar, aniquilar a ameaça de uma única vez. Em um único tempo você faz tudo. Defende, contra-ataca e vai embora assistir Netflix. Ou melhor, ou melhor, vai embora assistir o curso online na caveira, pra você aprender, né, aprender a se defender de verdade. Tá curioso? O link dos nossos cursos estão aí na descrição do vídeo. E o cara segurou, ao invés de eu segurar e forçar, o cara segurou meu braço. Ao mesmo tempo que eu giro o ombro, giro o quadril, eu domino o braço dele e soco no meio do queixo dele, ou na garganta, se for algo crítico demais. Então, olha só, simultaneamente, ele pegou, vou tirar a mãozinha, tá? Confia, 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 giro batendo no queixo, ou na garganta, segura lá, Otávio, lembre-se que isso tem que ser rápido. Lá, ô cara, o que é isso? Um, dois, bate no queixo dele, arrebenta com ele. Se você pôs a mão no testículo, ainda bem, né? É. Segura lá, eu giro o ombro, socando, olha só o detalhe. Mão, queixo, ao mesmo tempo, ó. Bum! Avançando, ó. Um, dois, atropelando o cara pra neutralizar a ameaça o mais rápido possível. E aí, você gostou desse vídeo? Achou simples, achou rápido, achou eficiente? Então eu quero te convidar a conhecer todos os nossos treinamentos online, os treinamentos mais vendidos no Brasil e melhor avaliado. E você tem aí sete dias pra testar e se não gostar pode cancelar a qualquer momento. Então eu garanto a qualidade caveira de todos os nossos treinamentos. Quer saber mais? Clica no link. Ah, sem mensalidades e com acesso vitalício. Clica no link e vencer caveira!